Pra ir falar, mas com palavras, não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras, não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem o infinito. Me desespero a procurar alguma forma de me enfrentar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do pouco. Como é grande o meu amor por você. Amém. 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 Amém.